Tava na escola, esqueci minha cheira Então peguei de um menino que tava de bobeira Nela tinha um macarrão bem gostoso E eu comi tudo porque tava saboroso Então o menino viu e foi chamar a professora Mas antes que ele fosse, eu dei nele uma voadora Ele caiu parecendo um pedaço de bosta Não vai mais, esqueci minha cheira pra ele piscar Agora vem, agora vem, agora vem nessa turma, essa merda Um lugar mais, esqueci minha cheira pra ele piscar E aí 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 Tava na escola, esqueci minha lancheira Tava na escola, esqueci minha lancheira Peguei de um menino que tava de bobeira Nela tinha um molho bem gostoso E eu comi tudo porque tava saboroso E eu me inúvio e foi chamar a professora Mas antes que ele fosse, eu dei nele uma voadora Ele caiu parecendo peraço de bosta E aí E aí E aí E aí E aí Tava na escola E aí E aí E aí E aí E aí Ele foi mandado para a diretoria 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 E ele não tomava banho Ele não era só por medo de doença não Tinha outras coisas a mais também Devido a alguns traumas emocionais que ele teve na infância Quando as pessoas pediam para a diretoria Ele foi mandado 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 para a diretoria